Vou tirar o seu disfarce Você pensou que sou um anjo Doce, você fez o que eu era E de mal Desistir, você já perdeu Observe Admitir logo que você perdeu Não adianta se negar toda hora Eu sou pior do que você imagina Oh, mais um coração partido Não adianta se negar que caiu Fui amiga do que todos vocês O seu jogo nunca vai me pegar Oh, mais um coração partido Lá, 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 Estão nas minhas mãos, sou eu que vou controlá-lo E o docinho você pensou que eu era Imagina agora Não existe, você já perdeu Eu vou exerir Admitir logo que você perdeu Não adianta se negar toda hora Eu sou pior do que você imagina Mais um coração partido Não adianta se negar que caiu Fui a melhor que todos vocês O seu jogo nunca vai me pegar Mais um coração partido Mais um coração partido Mais um coração partido Tchau, tchau.